Hora de falar sobre Vasco e Fluminense com direito à provocação do Cruz Maltino nas redes sociais depois da vitória por 2 a 0 contra o Flu, com gols de Verrete e Vitor Luiz. O Vasco zombou do rival. Tudo por causa do retrospecto bastante favorável. Na história dos confrontos, 392 jogos. São 154 vitórias do Vasco, 115 empates e 123 derrotas. Ou seja, o Vasco leva vantagem no retrospecto contra o Tricolor. Resultado que levou o Vasco para a primeira página da tabela de classificação. Acho que qualquer torcedor vascaíno ficaria muito contente se o Cruz Maltino terminasse o Campeonato Brasileiro entre os 10 primeiros. Décima colocação com 27 pontos em 21 jogos. Vasco que abre 6 pontos de vantagem em relação ao Corinthians, o primeiro time da zona do rebaixamento. Com um detalhe importante, o Vasco tem um jogo a menos do que o Timão. Já o Fluminense teve aquela sequência de 4 vitórias consecutivas no Brasileiro interrompida. O time se mantém no 18º lugar com 20 pontos em 21 jogos, ainda na zona do rebaixamento. Pequena preocupação por o torcedor do Flu, que viu o time indo bem no Campeonato Brasileiro. Mas por conta da eliminação na Copa do Brasil e a derrota para o Vasco. Coisa começa a ficar preocupante. Só para arrematar, o presidente do Flu, Mário Bittencourt, sugeriu que Anderson Daronco, o árbitro da partida, se aposente. Ele entende que o Daronco não tem mais condição de apitar. Você concorda? Discorda? Já usa o espaço para comentário e fala também sobre a vantagem do Vasco nos confrontos contra o Flu. O Vasco fez uma partida bem segura. Eu acho que ofensivamente o Vasco hoje foi uma equipe que criou dentro daquilo que dava para criar. O Rafael Paiva toma a melhor decisão, cara. Que na minha opinião é a decisão de colocar o Paie por dentro, o David em uma ponta, o Adson na outra, o Verrete centralizado. Isso é muito bom. Porque o Vasco passa a ter no meio um jogador de realmente muita, mas muita qualidade técnica. E melhorou até o David, que tão criticado, hoje não foi mal não. Eu achei que o David hoje foi aquele jogador útil, aquele jogador tático, que a gente tanto cobra que ele seja. Hoje ele conseguiu ser esse cara tático, esse cara que entrega. E entregou muito bem, cara. A realidade é que o David hoje fez uma boa partida, voltou até para marcar, ajudou. Foi aquele cara que segurou a marcação do Fluminense em vários momentos. Foi um jogador realmente muito interessante. O David foi muito, mas muito bem mesmo no jogo de hoje, cara. E assim, cara, sistema defensivo a gente bate tanto no Léo, né? Francisco Chagas, Marcelo Luz, galera que tá aí no chat. E o Léo hoje fez uma partida, na minha opinião, excelente. O Léo errou nada. Foi muito bem no jogo. Nas antecipações, nas adiantadas. O Léo hoje foi um ótimo jogador em todos os momentos, cara. Com tudo que a gente pode dizer hoje aqui, o Léo foi um grande jogador. Ajudou muito a equipe do Vasco. Vou pegar números aqui. Vou utilizar aqui o meu aplicativo, o Flash Score, que patrocina inclusive o nosso canal, para a gente ver aqui as estatísticas do jogo de hoje, para a gente debater em cima delas, tá? Lembrando, o Vasco abre seis pontos em relação ao Corinthians. O Vasco abre seis pontos em relação ao Corinthians, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Vasco abriu uma ótima vantagem, galera. Isso significa aí, pelo menos, duas rodadas que o Vasco pode aí perder. Não gosto nem de falar nesse tom, não. Mas duas rodadas que o Vasco pode ter resultados negativos. E dessa forma, vai vencer. O Vasco vai estar ali, ainda fora da zona de rebaixamento. Então, isso é muito bom. Bom, o Vasco e o Fluminense, o Corinthians, inclusive com o gol do Tales Magno, hein? Eu que critiquei o Tales Magno essa semana. O Corinthians vence com o gol do Tales Magno. Vamos lá. O Vasco teve 43% de posse de bola. Normal, porque no segundo tempo o Fluminense foi a equipe que precisou atacar, precisou ser a equipe a ter mais a posse de bola. O Vasco deu a bola ao Fluminense. Então, o Fluminense teve ali 57% de posse de bola. Oito finalizações para o Vasco. Doze para o Fluminense. O que mostra que o volume de jogo do Fluminense não foi efetivo. Foi um volume de jogo ali que para o Vasco foi bem tranquilo de marcar. Tanto é que o Fluminense, finalizações perigosas no gol, eu me lembro de pouquíssimas ou nenhuma que foi realmente perigosa. O careca do Fluminense vai estar bom hoje, hein? O careca hoje está muito bom. Vocês vão enfrentar o Criciúma. O Tricolor chegou aí. Olha quem está aí, galera. Manda uma mensagem para o Tricolor que está aí. Nosso amigo Tricolor chegou aí. Manda um abraço para ele. Manda um abraço para ele. A gente vai falar sobre o João Vítor já já, galera. Hoje eu estou fazendo tudo aqui ao mesmo tempo, comandando a live toda sozinho, tá? O Língua está chegando daqui a pouco. Finalizações. Oito para o Vasco, doze para o Fluminense. Defesas do goleiro. O goleiro do Vasco fez três defesas. Do Fluminense fez uma. Uma. E o Vasco fez dois gols. Escanteios. Seis escanteios para o Vasco. Três para a equipe do Fluminense. O Vasco cometeu vinte e três faltas. Normal. Uma vez que o Fluminense, como falei, foi a equipe que teve mais a bola no segundo tempo. E justamente por isso, o Vasco precisou fazer mais faltas. Foi uma equipe que jogou mais na defensiva no segundo tempo. Desarmes. Quatorze desarmes para o Vasco. Doze para o Fluminense. Faltas. Tiro direto, né? Onze para o Vasco. Vinte e três para o Fluminense. Que a gente já falou. E cartões amarelos. Três para o Vasco. Três para o Fluminense. Os cartões amarelos do Vasco foram do Pablo Verrete, do Vitor Luiz e do Rayan. Agora algumas coisas que a gente tem que pensar aqui que vão ser preocupações para o próximo jogo. Zagueiro Maicon tinha sofrido um problema na posterior da coxa. E o jogador hoje sai sentindo a mesma lesão. A gente está apurando para ver se o Maicon está ainda... Se terminou de abrir essa lesão. O que vai acontecer com o Maicon, que é um jogador importante para esse grupo. E que está aí passando por esse problema na posterior da coxa. E o Pablo Verrete, que durante essa semana eu fui xingado aqui no nosso canal. Fui xingado. Xingaram o Edu Canelos aqui no canal. Porque eu falei que uma hora o Verrete iria estourar. Porque o Paiva não tira ele dos jogos. O Verrete joga o jogo todo. Ele nunca sai. Ele pouco é poupado. Um jogador que fez hoje o seu trigésimo quinto jogo na temporada. Aos 34 anos. Isso é irresponsabilidade, pô. Todo mundo sabe que uma hora isso vai estourar. E tomara que não seja nada demais com o Verrete. E que o pessoal entenda que não vai ter como. Uma hora o Verrete vai precisar ser aquele jogador. A ser preservado. Isso necessariamente vai ter que acontecer em algum momento. Essa é a realidade. A gente vai precisar encarar essa realidade. Para a gente não perder o Verrete. Para o restante da temporada. Então são dois jogadores. Que não vão estar aí disponíveis para o próximo jogo. O Vitor Luiz também estava pendurado. Está fora do próximo jogo. Mas o Lucas Piton estará de volta. E a gente vai ter aquela tranquilidade de ter o Piton. Melhor lateral esquerdo do Brasil de volta. Na partida contra o Criciúma no próximo domingo. E ó. A paz, cara. A paz. O Vasco terá. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Até o oitavo dia. Quando vai enfrentar o Criciúma fora de casa. Então são oito dias. De hoje até o próximo jogo. Para o Vasco se preparar. Isso é muito bom. O Vasco está precisando descansar, galera. O time do Vasco está tendo muita dificuldade ali. De manter os jogadores a temporada toda. Está todo mundo tendo problema. O Vasco teve problema com o Paeja esse ano. O Felipe Coutinho agora teve um problema. O Maicon e o Verrete saíram hoje por problemas musculares. E como eu venho falando. O Vasco tem tido muitos problemas musculares. E se tem algum problema interno no Vasco em relação ao processo. Isso precisa ser estudado. Porque não pode ser só a sequência de jogos. Todo mundo está aí. Com sequências de jogos. E se os times estão perdendo tantos jogadores por lesões musculares como o Vasco. Isso precisa ser questionado. Isso precisa ser pensado. Para que a gente tenha cada vez menos problemas. A decisão do Daronco de campo foi gol. É um lance difícil. Em que pega na mão do Léo. Jogador do Vasco. Uma mão que é uma bola na mão. Portanto não é infração. E depois vai para o Verrete. Ela pega no corpo do Verrete. E está subindo. Quando sobe ela trisca no braço. Eu olhei atentamente. Frame a frame ali na redação. Esse lance. E aí o VAR interveio. O Daronco foi até o Ara. Que é a área de revisão. Para ver. E confirmou o gol. Na minha opinião o gol foi irregular. Porque ela trisca no braço ali do Verrete. Antes dele concluir para o fundo da rede. Mas enfim. Foi aos 23 minutos do primeiro tempo. O jogo ficou parado por 7 minutos. Bastante tempo. Depois ele acrescentou no final 10 minutos de acréscimos. Mas o gol irregular. Para mim ela toca no braço. E por tocar no braço. Tem que ser anulado o gol. O jogador que faz o gol. Toca no braço do jogador. E ele imediatamente faz o gol. Essa regra foi alterada. Tem que ser anulado o gol. Por isso. A minha opinião. É que esse gol foi irregular. Edu. A grande discussão. Né Bele. É se o lance é. As imagens que temos. São conclusivas. Então o Simon chega à conclusão que sim. Sim. Mas muita gente acha. Não tem essa convicção. É que. É exatamente o que. Entendeu o Daronco. Ao ir lá. E considera que. A imagem não é conclusiva o suficiente. Agora o Eugênio já acha que. Com certeza mudou a trajetória da bola. Então é. É discutível o lance. O lance do Léo. A bola toca no braço de forma indiscutível. Todos os ângulos mostram isso. Mas no caso do Verrete. Por mais que a gente pare frame a frame. Eu acredito que o Daronco tenha sido levado à conclusão. De que a imagem não dava 100% de certeza. E com isso decidiu se manter. A decisão de campo. Mas. Aparentemente. Até. Pela câmera lateral. É. O Verrete parece. No reflexo tirar a mão. E ali. Indica realmente. Que houve o toque. E aí eu concordo com o Simon. Se tocou. O lance tem que ser invalidado. Qualquer toque. Mesmo que não mure a trajetória da bola. Se encostou na mão. O cara que faz o gol. Tem que ser anulado. Tem que ser anulado. Essa regra foi alterada. Até comentava com o Eugênio. A respeito do Mundial de Clubes. Em que o Bayern de Munique. Jogou contra o Tigres do México. E ganhou com um gol irregular. Por que irregular? Porque o Lewandowski disputa a bola com o goleiro. Toca no braço do Lewandowski. E sobra para o Pavar. O lateral do Bayern que faz o gol. E mesmo tinha a VAR naquele ano. E a regra era essa. Quando toca no braço e vai para o companheiro que faz o gol. Tem que ser anulado. O que a FIFA fez no ano seguinte? Ela descartou esse passe. Só quando toca no próprio companheiro. Que toca no meu braço. E eu faço o gol. Isso é texto de regra. Esse gol tem que ser anulado. E foi o que aconteceu. Olhando ali calmamente. Frame a frame. Quando ele vai tirar o braço. Conforme o Breler falou. Dá uma triscada no braço. Dá para ver a rotação da bola que muda. Então. Evidentemente o Vasco ganhou por 2 a 0. Mas as reclamações. Principalmente do técnico. Do Fluminense e do goleiro. Também já foram de uma forma veemente. E vão contestar. O jogo teve 35 faltas. E 6 cartões amarelos. Outra coisa. O Daronco apitou. Meio de semana. Num carpete. Num gramadão. No gramado artificial. Que foi aqui. Do Allianz. E foi lá para o Newton Santos. Que também é gramado artificial. Isso aí é extremamente prejudicial. Para o árbitro. Ele está um pouco pesado. Não é? E aí. Não sou só eu que falo isso. E. No gramado sintético é pior. O índice de lesão é muito alto. Então eu acho que não há necessidade. Da comissão também. Está forçando o cara. Em todo. Todo. Esse tipo de jogo. Principalmente num gramado. Que é similar. E que desfavorece. Na minha opinião. O árbitro e o futebol. Simão. E antes dos toques. Na mão. Não sei se dá para a gente ver de novo no lance. Eu fiquei com a impressão. De que há um empurrão. Um leve empurrão. Do Léo. Nas costas do Inácio. O zagueiro do Fluminense. Antes da bola tocar. Será? A gente vai precisar ouvir o áudio também. Para ver se o Daronco não analisou esse lance. Porque a partir do momento em que o VAR chama. É um toque leve. Que na minha visão. Tira um pouco o Inácio do lance. O Inácio está inteiro para cabecear. E o toque mesmo que leve do Léo. Tira ele da posição. Não sei se você viu. Se você enxerga dessa forma. Nesse ângulo dá para ver. Olha o braço do Léo. Empurra. O Inácio cai. O Inácio cai. É leve. E aí a gente vai na interpretação. Será que tem força suficiente para derrubar? Mas para mim tem força suficiente para deslocar o Inácio do movimento de cabeceiro. É um lance que eu não interpreto como falta. Mas é um ingrediente a mais para complicar a arbitragem. Se o Daronco anula esse gol. Era mais fácil para ele. É mais fácil justificar. Inclusive com esse tipo de jogada que você comentou. Mas não. Ele resolveu bancar a decisão. E foi avaliar. Na minha opinião. De acordo com o Varo Daniel Bins. Chamou ele. Principalmente por causa da mão. E aí gerou toda essa polêmica. Em que num clássico você tem um gol irregular. Sai ganhando. Depois faz o segundo gol. Até ajuda. De certa maneira um pouquinho. Do ponto de vista da arbitragem. 2 a 0. Mas enfim. O primeiro gol foi irregular. Mas acabou prejudicando. E vai ter muito o que falar sobre esse lance. O empurrão do Verrete no Léo. É claro. Mesmo time. Está valendo. Sai para lá. Está valendo. Eugênio. Fala sobre o lance. Sua visão. Você não tem a menor dúvida. Está com o Simon que o torcedor Ticolor tem razão de reclamar. Eu também não tenho a menor dúvida de que essa interpretação que se criou há alguns anos é uma interpretação que vai totalmente contrária ao espírito da lei, ao espírito da regra. O Simon que me ensinou essa expressão. Porque o toque involuntário, ele não é falta. Ele não deveria ser considerado infração. E se inventou isso, né? Há alguns anos, as pessoas que começaram a mexer nas regras do futebol anualmente, começaram a inventar um monte de novas configurações de reinterpretações da regra. E uma delas foi essa. Não, ah, tocou na mão a infração. Especialmente dentro da área. Isso valia também, de forma absurda, para os zagueiros. Depois tiraram. Para os zagueiros agora não. Os zagueiros, se for involuntário, tudo bem, passa. Mas continua valendo para o atacante. Quer dizer, você está indo contra o espírito do futebol, porque quando toca involuntário, a bola bateu na mão do jogador. Ele não tem a menor intenção de tocar na bola. A bola resvalou, alguém chutou, bateu. Aí invalida o lance, que muitas vezes é um lance perigoso. Esse lance aí, mesmo se não fosse dessa forma a interpretação atual, era possível você interpretar que ele teve a intenção de tocar com a mão na bola. Porque a bola vem subindo e o movimento do Verrete na bola, ele interrompe a subida da bola e prepara para que ele chute. Ele faz meio que um bloqueio da bola e ela fica afeição para que ele chute. Para mim não há qualquer dúvida de que a bola bateu na mão dele. Ela, inclusive, gira quando ele toca. Esse ângulo lateral aqui é o melhor. E me parece, assim, uma decisão desastrada do Daronco. Porque, acima de tudo, o árbitro, ele tem que tomar uma decisão, e o VAR serve muito para isso, que pareça a maioria a decisão correta. Não pode ser uma decisão que ele ache que é a correta. Tem que ser uma decisão para parecer para todos. Para que todo mundo olhe, não, pô, ele acertou. Para a maioria do estádio de Vascaínes foi correto. Não, mas aí não é a torcida que está envolvida. Eu estou colocando o público em geral. E tenho certeza, se você colocar aí para qualquer pessoa que não seja o torcedor do Vasco, a maioria vai dizer que tocou na mão. Porque é muito nítido o que é o toque. A câmera lateral deixa isso muito claro. E ele briga com a imagem. O árbitro não pode brigar com a imagem para botar em prática uma certeza dele que ali no campo ele não achou e tal. Porque tem árbitro que não gosta de ser chamado pelo VAR. Entendo que o VAR é muito intervencionista no Brasil, mas nesse caso não. Nesse caso o VAR tinha razão ao chamá-lo. Ô Nath, eu quero ouvir também sobre isso. Mas antes vamos ouvir o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Ah, uma coisa que chama a atenção é como todos os jogadores imediatamente, uns 5 ou 6 do Fluminense na hora, levantam a mão. E eu aprendi com o Carlos Eugênio Simo que é isso, né? É uma indicação muito forte de que há ali uma infração. Ô Nath, queria a sua opinião também. E sobre a declaração do Mário Bittencourt forte aí contra o Anderson Daronco. Mas eu vou falar uma coisa para você. É uma das entrevistas mais lúcidas e calmas de um dirigente pós-jogo em relação à arbitragem, assim, do que a gente tem acompanhado. Ele vai muito ali do que a gente vinha falando na quinta-feira aqui no F360, nesse mesmo estúdio, com uma outra formatação de cenário. O quanto a gente perde muito tempo discutindo arbitragem, pouco se fala de futebol. Toda rodada, seja de Copa do Brasil, seja de Campeonato Brasileiro, a gente está aqui para falar de erros. Agora, de fato, o Daronco, quando você tem ali uma jogada de velocidade, uma transição, dificilmente ele aparece na tela. Ele vai aparecer quando o jogo desacelera, aí ele está próximo da jogada. Mas a exceção disso, eu acho que tem que ser feito uma autocrítica. Eu acho que os clubes precisam trabalhar, e aí entra muito bem a entrevista do Bittencourt falando dessa questão de precisa parar, precisa rever. É um campeonato que vale milhões, bilhões, que vale tanto. E toda semana se fala da mesma coisa, erro, falta de critério, falta de estrutura, ou a estrutura que tem está defasada em relação aos demais que usam. O VAR virou bengala, os árbitros param de apitar porque sabem que o VAR vai chamar, então fica naquela questão condicionada. Se o cara que está no VAR é FIFA, o cara que está no campo não é FIFA, isso condiciona ele a entrar com uma tendência de errei, vou lá para acertar o que o cara está me falando que eu errei. Ou se o cara do campo é FIFA, o outro não é. Então tem muita coisa errada na arbitragem, tem muita coisa errada no futebol em que precisa ser arrumada. Esse lance em específico não era para ter sido gol, era para ter sido anulado. O Fluminense tem total razão de reclamar. Os jogadores têm total razão de ficarem irados como ficaram. E qualquer coisa que você vá questionar com o árbitro, ele tem uma autoridade ali, ou uma prepotência de autoridade, que você não pode nem questionar a decisão dele, ou perguntar o porquê que ele tomou a decisão, sendo que quando aparece no telão, muito se parece que foi mão. Então tem muita coisa errada, não é só o Daronco. Se ele tivesse dado mão anulando o gol, não ia ter a chiadeira. Se tivesse, ia ser muito menor. Pode ter certeza que o Vasco não ia estar chiando. Não ia. Então, mas possivelmente teria, porque no histórico recente do Clássico, nos dois últimos jogos, pelo Campeonato Carioca e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quem saiu reclamando foi o Vasco. O Vasco, no primeiro turno, aquele lance do toque no braço do Manuel, que o Vasco pediu o pênalti, e no Campeonato Carioca teve um gol anulado do Vasco, o Alexandre Matos foi no vestiário reclamar. O passado é o passado. Não, o passado é o passado, isso aí não entra em campo mais. A decisão dele de hoje no jogo não tem a ver com as anteriores de outros atos. Mas o que entra no contexto é o da rivalidade, e até como isso pode ter motivado o Mário Bittencourt, que geralmente é um cara mais low profile nesse aspecto, como ele próprio disse, a dar as caras e se posicionar, por se tratar de um clássico. Mas eu achei ele até mais comedido. Ah, sim? Não, comedido, mas eu não tiro a legenda... Eu não tiro a legitimidade do protesto, o Fluminense foi prejudicado pela validação do gol, mas, por outro lado, eu vejo que se cruza uma linha ao pedir a aposentadoria de um árbitro. E aí vai-se até por um reducionismo, que é individualizar o problema, colocar nas costas do Daronco um problema que a gente sabe que é crônico e irrestrito e estrutural da arbitragem brasileira. Mas ele faz a crítica também à comissão de arbitragem. Então, mas pra mim... E até a tecnologia. Não usar todas as câmeras. Eu sei que é no calor do momento, é logo depois do jogo, mas dizer que um árbitro tem de se aposentar é um negócio sério e que imagine-se a crítica é o contrário. Um jogador do Fluminense, o Ganso, por exemplo, não vai bem e alguém diz que o cara tem de se aposentar. Não é por aí. Então, o problema da arbitragem, e ali o que eu sinto falta nesses momentos, são de soluções factíveis e reais por parte dos dirigentes. O Vasco da Gama está prestes a passar por uma de suas maiores mudanças em toda a sua história. São Januário, o histórico estádio do Gigante da Colina, irá ser reformado muito em breve e dará lugar para uma arena tecnológica e com capacidade maior, de quase 50 mil pessoas. Essa obra pode dar o próximo passo para uma modernização do Vasco, que vem dando seus primeiros passos rumo ao protagonismo no futebol brasileiro. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o vice-presidente do Vasco, Renato Brito, revelou alguns detalhes importantes sobre como vai o andamento da venda do potencial construtivo de São Januário, que será utilizado para arrecadar verbas para viabilizar as obras. Segundo o executivo vascaíno, as negociações acontecem e estão se encaminhando para um desfecho positivo. Renato Brito revelou que o Vasco já está fechado com uma empresa para vender uma pequena porcentagem do potencial construtivo, ou seja, as obras já devem iniciar com essa verba arrecadada. O prazo de início da reforma é em dezembro, logo no fim da temporada atual. Outra negociação também está em andamento, mas faltam pequenos detalhes para se concretizar. Por fim, Renato disse que conversa com outra empresa em uma negociação que pode ser derradeira para conseguir todas as verbas para a reforma. A negociação ainda está em fase inicial, as partes estão amarrando seus acordos e deve demorar um pouco mais para conseguir um desfecho. O vice-presidente disse que esse acerto resolveria de vez a questão do potencial construtivo. Maicon sentiu um pouquinho a posterior, Vegetti sentiu o adutor. A princípio não parece nada grave, mas precisamos ter clareza para saber o que vai acontecer. Vasco busca a contratação do atacante Brian Rodrigues, mas esbarra no valor cerca de 3,5 milhões de dólares. No entanto, o Vasco negocia um desconto ou um empréstimo com o América do México. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.